Olá pessoal bem-vindos ao churrasco em casa em hoje nós estamos no cenário novo hoje nós estamos visitando a nossa amiga Vera e que cedeu o espaço dela aqui para gente fazer o nosso churrasquinho de domingo aqui tá bom com os familiares dela aqui tá bom hoje vou fazer um churrasco bem simples rápido aí tá o franguinho ele já está já torando tá e hoje vou fazer com vocês uma maminha ao alho aqui tá uma receita simples rápida de fazer tá bom e que nós precisa de uma maminha e vou fazer também uma comparação com a fraldinha a fraldinha e maminha bom e que nós precisa da peça maminha aqui que vocês vão fazer eles vão fazer aquele style aqui normal aqui no meio aqui ó dá essas abertura aqui ó abriu certo e que nós vamos precisar agora para o tempero pegar só o alho que é tudo rústico tudo na mão e o sol vem depois tá o sol grosso a gente vou é aqui ó dá uma passadinha aqui ó deu a lambuzadinha tá bom ó como que é simples em maminha ao alho certo agora é só levar na churrasqueira primeiro para ela selar e depois a gente entra com sal no final tá bom então aqui ó foi simples rápido tá bom foi só só fพ pra gente velho agora que é colorir para escolher quando essa filha para acontecer com gosto do fogo tá bom é bom né ó ó não é já company a gente morce para o nosso resultado nosso franguinho ali em tá bom Olá pessoal, agora eu vou ensinar a vocês a temperar uma fraldinha, porque não precisa ensinar a temperar não, porque fraldinha é tão fácil fazer e você precisa, para fazer essa peça, uma fraldinha, tá, essa eu vou fazer diferente aqui, vou colocar um molinho, um azeite inviolido, tá, faço um azeite aqui, dá uma esfregada na bichinha aqui ó, esfrega do outro lado também, um pouquinho de azeite, certo, passou, certo, aí aqui tem aqui ó, um salzinho, essa aqui é bem simples aí ó, é uma carninha muito fácil de fazer, ou qualquer pessoa aí ó, que não tem prática, não tem um domínio de uma churrasqueira, é só fazer ó, esfregou, esfregou a bicha aqui ó, tá bom, e aí ó, braseiro nela aí, tá bom, daqui a pouco aí nós vamos fazer a comparação entre a maminha e a fraldinha, tá, maminha ao alho e fraldinha só no sal grosso e no azeite de oliva, tá bom, um abraço só daqui a pouco, olá pessoal, estamos de volta aqui ó, olha a folga do churrasqueiro hein, ó, sentado ó, uma churrasqueira que nem essa, olha aqui ó, já tá quente, ó, o que que nós vamos fazer agora, olha como que ficou a peça da maminha ao alho, hein, ó, agora eu vou deixar ela descansando aqui 5 minutinhos, tá bom, agora eu vou ter que levantar pra pegar a fraldinha, deixa aqui ó, tá, agora nós vamos pegar a fraldinha, ó, ó, vamos deixar, ó, olha como que ficou as peças, hein, ó, o tempo de fogo, putz, eu perdi a conta, porque hoje é só peça, não tô nem marcando tempo, mas deve ser ó, mais ou menos uns 40 minutos aí, 50 minutos, uma hora, tá, não tô, é tudo brincadeira hoje aí, moçada, é, na descrição do vídeo eu passo o, eu passo aí ó, os ingredientes aí, tá bom, ó, olá pessoal, já passou 5 minutos, tá bom, é rápido, na internet é tudo rápido, tá, o franqueiro aqui é só um acompanhamento, mas essa receita aqui é, é, é pra depois, tá bom, então aqui ó, a maminha, certo, é, com, é, azeite de oliva e só gosto só, filha minha, é fraldinha, ó, seu cabeçudo, mas tudo é parte, não precisa botar não, aqui é, tudo fazer, Adelma, aqui não precisa botar não, ó, o que que acontece com 5 minutos, pro líquido voltar, tá, então o que eu vou fazer agora, agora, só que é o seguinte, ó, eu vou fazer pra vocês, o sal vai agora, tá bom, a fraldinha já tá com sal, o que que eu vou fazer agora, ó, 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 nós vamos torar ela aqui, ó, tá, ó, ó, nós vamos abri-la, certo, vamos abrir aqui assim, ó, tá bom, ó, ó, como que ela ficou, pra quem gosta, já, ao ponto, já tá espetacular, tá bom, o que que eu vou fazer agora, ó, agora eu vou voltar ela ao fogo, opa, aí, ó, agora eu volto ela, ó, ó, certo, não, não vou outra não, eu vou pôr o sal, ó, 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 a gente vem cá, pitadinha de sal, certo, salzinho, dá meu viradinha, salzinho desse lado, viradinha, salzinho desse outro lado, certo, e agora vai o fogo, aqui, ó, vai só pra dar uma finalizada aqui, pra, pra chegar, tá bom, apesar que desse jeito aqui, já dá pra gente já degustadar, viu, isso aí vai gostar da galera aí, tá, na verdade, o churrasco é seu, aí você faz do jeito que você achar melhor aí, esse aqui é mais ou menos uma receita, tá bom, agora nós vamos pra, pra fraldinha, tá bom, a fraldinha já tá um ponto já, ó, ó, mas vamos esperar um pouquinho que aí eu vou experimentar as duas juntos, tá bom, moçada? Aí, ó, pessoal, agora vamos finalizar a nossa maminha ao alho, tá bom, e a nossa fraldinha, tá bom, ó, pegando aqui, ó, 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 o pedacinho aqui da, da nossa maminha, tá bom, ó, chegando aqui, ó, agora nós vamos experimentar, ó, e tem esse pãozinho aqui, ó, é pão, pão de alho, com pasta, com pasta de alho que eu não vou ensinar a fazer, mas meu cunhado vai ensinar, porque ele que faz, só churrasco, tá bom, tá, moçada, mas, ó, vamos agradecer aí, ó, a Vera que trouxe a gente, ó, vamos agradecer a Vera e a irmã dela que, que, é, nos recebeu, ó, tem uma, ó, pode jogar, mas é tudo brincadeira, ó, o que que é a essência do churrasco? Churrasco que é você encontrar com as coisas que você gosta, você com fraternizada, risada, brincar, e é tudo palhaçado, porque a vida da gente é muito rápido, então vamos aproveitar, tá bom? Então vamos chegar na hora aqui que tá todo mundo com fogo, aqui que a galera tá quase matando eu aqui, ó, o que vai chegar aqui, é a nossa maminha, tá bom? Ó, ó, aqui nós vamos cortar a nossa maminha, ó, olha como que ela ficou, hein, tá bom? Ó, olha como que ela ficou, certo? Bem simples, fácil, rápido não é não, que demorou um pouco, tá bom, ó, a nossa maminha, agora eu vou cortar a nossa fraldinha, tá bom? Ó como que ficou o líquido dela aqui, ó, ó, olha como ficou essa danada aqui, ó, tá bom? Ó, ó, olha como que ela ficou, hein, ó, tá bom? Então agora chegou a hora mais difícil, hein, lembrando que esse pãozinho de alho aqui é sucesso, hein, tá bom? Então agora nós vamos experimentar, correto? Na nossa maminha, tá bom? Deixa eu ver? Moçada, ó, é um ponto muito gostoso, esse gostinho de alho aqui com mais, muito bom, hum, muito bom, pega um pouquinho, comece aí, deixa eu pegar a louca, não deu pra onde não, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, esse aqui não pode faltar no churrasco, o chimichurri, ó, bom, aqui, chimichurri, agora eu vou pra minha fraldinha, A galera aí tá gostando Ó Nossa faldinha Faldinha só Azeite de oliva e sal grusso, hein? Ó Muito saborosa No ponto, no sal, tá bom, galera? Bom É Vai vir mais vídeo pra vocês aí No ano de 2019, hein, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo aí, tá? Semana que vem tem mais, hein? Tchau